Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser dia de cuidados com o ar por aqui sabe o que eu tô querendo gente? Começar as minhas faxinas de fim de ano fazer aquelas coisas que a gente não faz o ano inteiro e deixa pra fazer só no final do ano pois é, então teremos faxina por aqui e principalmente uma faxina no quarto do meu filho que tá precisando e aí gente, teremos novidades na cozinha também porque o meu armário saiu pra entrega e ele chegando nós vamos montar e instalar porque eu quero acabar com essa novela dessa reforma da cozinha já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nem o vídeo novo agora bora lá pro vídeo e uma coisa que eu gosto de fazer quando eu faço esse tipo de faxina é lavar as cortinas e essa daqui gente faz tempo que eu não lavo viu? ela tá mega empoeirada, tá bem sujinha vou tirar ela aqui, vou colocá-la pra lavar vou aproveitar e já vou tirar as cortinas dos quartos também e hoje, como vocês estão vendo, vai ser dia de lavar cortinas por aqui eu não vou filmar pra vocês tirando porque daí não tem segredo nenhum, né? só vou tirar aqui do varão mesmo, colocar pra lavar e depois que elas estiverem lavadas e centrifugadas eu volto elas aqui pra deixar secando no lugar eu sempre faço isso gente, porque ela já pega a forma dela certinho e não precisa ficar passando prontinho gente, tirei as cortinas aqui e olha que diferença faz uma parede sem cortina, né? fica muito estranho, parecendo que tá faltando alguma coisa deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês a visão que eu tenho daqui, ó eu adoro essa visão do meu jardim tô querendo colocar mais plantinhas ali pra deixar ele bem mais cheio apesar que ele tá cheinho gente, mas plantinhas nunca é demais, né? e é nesse quartinho aqui que eu vou dar um talento hoje já tirei as cortinas também tirei aqui o colchão pra poder varrer aqui de baixo vou aspirar, vou tirar o pó de tudo faz tempo que eu não faço uma faxina pesada por aqui e aí aqui gente, esse quartinho, ó ele tem a visão lá pra lavanderia e aí vou tirar o pó de tudo aqui o armarinho ali também esses nichos aqui limpar bem o chão fazer uma caminha bem bonitinha e deixar o quarto bem limpinho, cheiroso e aí Tchau. 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 E por aqui temos um quarto limpinho e cheiroso. Se vocês estivessem aqui pra sentir o cheiro gostoso que tá nesse quartinho, gente, pensa no cheiro bom. Limpei tudo aqui, tirei o pó dessa caminha, coloquei esse lençol de gatinho que é bem bonitinho e deixa a cama super charmosinha. Aí já voltei a cortina pro lugar, como vocês viram. Tirei o pó daqui, olha. Tudo livre de poeira agora. Os quadrinhos também. E esses quadros aqui fui eu mesma que fiz e eu adoro, gente. Acho eles bem bonitinho. Aí, ó, deixa eu virar aqui do outro lado, que também tá super limpinho. Tirei a poeira de tudo, passei um pano aqui, aspirei. Então, faxina concluída com sucesso. Gente, olha só o que que acabou de chegar por aqui. Meu armário. E aí meu marido já vai montar pra gente poder já colocar ele lá no lugar. E aí meu marido já vai montar pra gente. E aí meu marido já vai montar pra gente. E aí meu marido já vai montar pra gente. E aí meu marido já vai montar pra gente. E aí meu marido já vai montar pra gente. E aí meu marido já vai montar pra gente. . . . . . O que é isso? Boa noite. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí O marido terminou de montar aqui o armário, gente. Agora a gente vai instalar ele aqui na nossa parede. E aí 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 Vou mostrar pra vocês o esqueminha que meu marido fez aqui, ó. Ele fez uma cava e aí ele colocou essa mão francesa meio que embutida, tá vendo? Então só vai ficar essa partezinha aqui na parede também, gente. Deixa eu virar assim que vocês vão entender melhor. Ó, aí vai ficar assim. Essa partezinha aqui vai na parede. E aí, como eu disse pra vocês anteriormente, se eu coloco alguma coisa aqui em cima, ou alguma decoração aqui em cima na frente, já tampa essa mão francesa aqui. Então agora ele vai instalar. E aí 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 E aí